Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Presidenta Dilma Rousseff faz a primeira reunião ministerial após a reforma administrativa do governo. Ministros apontam que parecer do TCU sobre as contas de 2014 não é definitivo. Governo agora vai discutir no Congresso Nacional. Moradores de Rio Verde e em Goiás já começaram a receber os conversores de TV digital. A cidade vai ser a primeira a deixar de usar o sistema analógico. E ainda, assentados da reforma agrária e agricultores familiares podem quitar dívidas do Pronaf com desconto de até 70%. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!